Olá pessoal, passando aqui rapidinho para mostrar para vocês o quanto é fácil você fazer o pedido caso o seu cliente não queira fazer o pedido no site, você falando com o cliente por telefone ou até mesmo pelo whatsapp, você também pode fazer o pedido na gestão de pedido basta clicar aqui no novo pedido, escolher os itens que o cliente quer, você vai escolhendo aqui os itens já vem aqui para a direita, você vai localizar o cliente se ele tiver cadastro se não, você pode clicar novo cliente no botão verde, no caso eu vou pegar esse cliente que já é cadastrado aqui ele está me perguntando se é retirado ou entrega, já tem os endereços do cliente, eu vou colocar aqui esse endereço, se eu quiser mudar eu posso mudar aqui, posso mudar rapidamente o endereço, não tem problema nenhum a taxa de entrega vai ser 10 reais, vou salvar esse pedido, vou colocar aqui que o pedido é para agora ou então posso agendar o pedido, esse pedido vai ser para agora mesmo quem está mandando é o amor, para love, para Rodrigo e o texto do cartão ok? te amo, pronto, vou clicar em pagar, o cliente quer pagar 50 reais no crédito a gente pode estar informando várias formas de pagamento conforme o cliente deseja 100 reais vai ser no Pix e o restante vai ser no crédito, ok? vou confirmar esse pedido, confirmar, prontinho o pedido já caiu aqui na tela para mim, tá? com o ícone capacete, então indicando que é para entrega supondo que já está pronto esse pedido e vai sair para entrega, vou clicar aqui vou clicar, saiu para entrega, vou informar o entregador que vai vai ser o Renato, tá? então ele já muda o status, né? para amarelo, então o cliente que pediu pode estar acompanhando isso, ok? eu vou concluir esse pedido, o entregador já foi lá já entregou e já retornou, tá? já recebeu tudo certinho já conferi, eu vou dar aqui como concluído concluindo o pedido eu vou aqui no meu caixa mostrar para vocês que esse pedido entrou, pedido número 27, tá? então das formas de pagamento que eu informei lá cartão de crédito, Pix, cartão de crédito novamente, né? então eu informei essas formas então lá no meu relatório de desempenho vai sair tudo certinho todas as formas de pagamento que eu recebi nesse dia, tá? e aqui é o controle do meu caixa do dia tudo que eu recebi, tudo que eu vendi então é muito fácil de você operar, ok? mais uma dica aí para vocês do nosso sistema de pedidos online agora menu sistemas pedidos digital fale conosco e a gente vai apresentar detalhadamente esse sistema maravilhoso para vocês obrigado e até a próxima